Olá, aqui é o César Oliveira, sou professor de Photoshop. Nesse vídeo vou lhe mostrar como utilizar o comando levels para corrigir contraste e invasão de cores em suas fotografias. Você está preparado? Vamos ao Photoshop? Bom, agora que nós estamos com o Photoshop aberto, vamos escolher a imagem que deve ser trabalhada. Vou selecionar File, Open. Nesse caso aqui eu vou escolher a minha imagem que está com problema de invasão de cores. Selecionei ela, vou mandar abrir. Perceba que por padrão o Photoshop traz a minha layer bloqueada. Vou apertar Ctrl J para duplicar essa layer e preservar a minha layer original. Em cima desse nome vou dar dois cliques para renomear. Colocar aqui Ajuste. Aperto Enter para finalizar a edição. Em seguida eu clico nesse botão aqui de Ajuste de layers. Escolho a opção Levels. Abriu aqui para mim a janelinha. E é legal a gente observar que nessa janela aqui de levels, a gente tem aqui um slide branco que trabalha nas altas luzes da imagem. Temos aqui o slidezinho cinza que trabalha nos meios tons da imagem. E temos aqui o slide preto que trabalha nas áreas escuras da imagem. Assim também os conta-gotas branco, conta-gotas cinza e o conta-gotas preto. Para esse ajuste nós vamos iniciar utilizando aqui o conta-gotas branco. Apertando a tecla Alt, vamos clicar no slide branco e começar a arrastar para a esquerda. Nós temos que clicar no primeiro ponto branco que aparece na nossa imagem. Lembrando que nós devemos levar em consideração o que nós queremos ajustar na imagem. O que você quer ajustar aqui no caso? É o carro ou a paisagem? Quando se trata de carro que tem lataria, que reflete e tudo mais, os pontos brancos são meio duvidosos. Por isso que nesse caso dessa imagem eu vou usar como referência essa parte aqui. Perceba que agora eu estou com o conta-gotas branco selecionado. Vou apertar o Alt, clicar no slidezinho branco. Vou começar a arrastar para a esquerda. O primeiro ponto branco que estoura na minha imagem é se você reparar na tela no canto inferior esquerdo. Então, aqui eu vou clicar nesse ponto branco, segurando o Alt. Ok. Em seguida eu vou clicar aqui no conta-gotas preto, apertar Alt e clicar no slide preto. E vou arrastar para a direita. Eu vou clicar aqui no primeiro ponto preto que aparece na minha imagem depois da sombra. Se você reparar aqui na imagem, nós temos uma sombra preta. E antes mesmo de eu arrastar esse slide preto, ele já aparece estourado quando eu aperto o Alt. Então, aqui eu vou apertar o Alt. Clicar aqui em cima do slide. Perceba que antes de eu arrastar já está estourada a parte preta lá da sombra. Então, eu vou arrastar para a direita. E o primeiro ponto que estoura na imagem é esse ponto aqui, ó. Vou clicar aqui. Feito isso, agora eu vou fazer o refinamento, clicando aqui no conta-gotas cinza, onde eu vou trabalhar nos meios tons da imagem. Eu vou clarear os meios tons. Clico no slide e arrasto para a esquerda. É uma pena que aqui nós não temos aquela animaçãozinha para a gente poder fazer o ajuste. Mas podemos fazer esse ajuste olhando diretamente na imagem. Então, clicando aqui, arrasto para a esquerda, eu começo a trabalhar nos meios tons da imagem. Eu vou deixar a minha imagem aqui com 1,34. Os meios tons, o slidezinho aqui no 1,34. E perceba como que a minha imagem ganhou qualidade. Antes, eu tinha uma imagem com invasão de cor magenta bem visível. Tinha também aqui uma perda muito grande nos detalhes, na parte interna do carro. E após esse ajuste que nós fizemos, eu ganhei aqui mais informações na parte interna e consegui remover aquela invasão de cores. Perceba aqui o antes e o depois. E o mais legal de tudo é que a gente não fez esse ajuste direto na imagem. E sim, numa layer independente. Vamos agora para a segunda parte da nossa dica. Clique em File. Open. Escolha a sua imagem que está com problema de contraste. No meu caso, é essa daqui. Vou mandar abrir. Perceba aqui que eu tenho uma imagem bonita, porém uma imagem que está faltando detalhes. Uma imagem que tem pouco contraste. Por padrão, minha layer está bloqueada. Vou apertar Ctrl J para duplicar a minha layer. E assim eu vou conservar a minha imagem, a minha layer original intacta. Volto aqui, selecionar a layer que eu fiz a cópia. Dou dois cliques aqui em cima para renomear. Escolho aqui, contraste. Escrevi contraste só para renomear a minha layer. Esse nome é opcional. Vou escolher aqui mais uma vez o botãozinho de ajuste de layer. Escolhi a opção Levels. Perceba que nós estamos aqui de novo com a janelinha de Levels. Vou escolher aqui o conta-gotas branco. E clico com Alt. Clico aqui no slidezinho branco. Perceba o seguinte. Vou até tirar daqui de cima para você poder observar. que quando eu clico com Alt, conta-gotas branco. Clico com Alt em cima do slide branco. Começa a estourar esse ponto aqui superior da imagem. Mas eu não vou me preocupar. Porque eu quero me preocupar com o ponto branco que vai aparecer aqui. Então vou segurar o Alt. Clicar aqui no slide branco. E vou puxar para a esquerda. Perceba que ali próximo ao nariz apareceu o ponto branco. Vou clicar aqui. Maravilha. Vou dar mais um clique aqui nesse pontinho branco. Ok. Feito isso, vou fazer a mesma coisa aqui com o slidezinho com o conta-gotas preto. Selecionei o conta-gota preto. Aperto Alt. Clico no slide preto. Puxo para a direita. Quando aparecer o primeiro ponto preto da minha parte de interesse. Eu vou e clico lá em cima. Nesse caso é esse ponto aqui. Porque aqui é a árvore e aqui é a parte do animal. Então vou clicar aqui em cima. Feito isso. Já consegui ajustar também as áreas escuras da imagem. Ajustei aqui com o conta-gotas branco. As partes claras. Agora com o conta-gotas preto. As partes escuras. Vou fazer o refinamento agora. Trabalhando nos meios tons. Utilizando aqui o conta-gotas de meios tons. Pego o slide cinza aqui. Olhando para a imagem. Faço o meu ajuste. Estou aqui clareando aqui uma parte da imagem. Vou deixar aqui em torno de 1,32. E aqui agora clicando nesse olhinho. Eu posso ver o antes e o depois. O quanto a minha imagem melhorou. Tinha aqui uma imagem lavada. Com pouco contraste. A parte preta aqui estava praticamente cinza. Olha aqui. Agora sim ficou preto. E o mais legal de tudo. Se tem alguma parte que você achou que você exagerou. Igual essa parte aqui. Eu acho que ficou um pouco estourada. Eu posso pegar aqui. Como eu estou trabalhando em uma lê independente. Eu posso clicar em cima da máscara. Escolher aqui a ferramenta brush. O pincel. E deixar aqui a primeira cor preta. Trabalho na opacidade aqui. Para não fazer um ajuste muito agressivo. Vou deixar aqui em torno de uns 40%. 40%. Posso fechar essa janelinha aqui. E aqui eu clico. Seleciono a máscara. Para ter certeza se eu estou trabalhando em cima da máscara. E vou apagando aqui. Onde eu acho que ficou estourado. Alguns cliques. Clico aqui também. Essas partes aqui que eu acho que tinham ficado estouradas. Feito isso. Eu posso apertar o shift. Clicar em cima da máscara. E ver o antes e o depois. Antes e depois. Se eu quiser ver o antes e o depois. De todo o ajuste. Eu clico nesse olhinho aqui. Vejo o antes e depois. E pelo fato de estar trabalhando em uma camada independente. Eu ainda posso trabalhar aqui na opacidade. Diminuindo um pouco a opacidade. Da minha layer. Deixar em 83%. Vejo aqui o antes e o depois. Ok? Bom pessoal. Essa foi a dica de como utilizar o comando levels no Photoshop. Para corrigir os contrastes. E para corrigir invasão de cores em suas fotografias. Se você quer aprender mais Photoshop. Venha para o estúdio online. E para corrigir os contrastes.